Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade Na verdade eu liguei E esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a solidão tava doendo em mim Oh, ah Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Oh, ah Eu só menti pra não sofrer E assim Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade